Vamos levar a Amistel, né? Lógico, receita europeia, ingredientes naturais sem aditivos. E? Amistel, agora tem latinho, latão? E é mesmo. Qual que a gente leva? Amistelzinho já no Amistel mais rápido. Mas Amistelzona vem com mais Amistel. Oi, por favor. Amistelzinha? Ou Amistelzona? Amistelzona. Amistelzinha? Amistelzona. Amistelzona. Amistel. Esse bebê é o nome de DJ.